E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como solicitar o recibo aí de uma viagem 99 Pop e enviar para o e-mail de vocês, tá bom? É um processo bem tranquilo, a gente vai fazer um passo a passo aqui e bora lá para o vídeo. Olha só, primeira coisa você tem que estar aqui dentro do aplicativo da 99, tá? E aqui, por exemplo, você selecionou aqui o local de destino, né? Que você quer ir, tá fazendo a viagem ali, né? Aqui você pode configurar a forma de pagamento e manda confirmar aqui para fazer a viagem. Você fez a sua viagem ali, tá? Aqui, ó, se você voltar aqui nos três pontinhos ali, ele tem uma opção chamada corridas, tá? Então é aqui onde vai ficar todo o seu histórico de corrida que você já fez com a 99, tá bom? Sempre vai estar nessa aba aqui, caso você queira, tá? Pegar algum tipo de recibo vai estar aqui e a opção que interessa, ela está aqui em cima, ó. Você vai selecionar enviar recibo, clicou naquela opção, ele vai habilitar aqui, ó, um check-upzinho aqui, ó, uma bolinha para você estar marcando, ó. E você pode marcar aqui qual recibo que você deseja enviar. Pode selecionar mais de um recibo? Pode sim, tá? No nosso caso, eu quero apenas um único recibo ali pra ser enviado pro meu e-mail. Clicou ali, aqui embaixo ele vai dar a opção pra você enviar. Clica nessa opção, enviar recibo e aqui, é, você pode adicionar o nome, insira o nome da pessoa física ou jurídica, tá? No caso aqui ele pegou o sobrenome e já adicionou ali. Aqui, mais embaixo, ele tem a opção do e-mail. Você pode fazer a alteração também, tá? Caso você queira. Uma vez que você fez esse processo de alteração, basta clicar na opção enviar, ó lá, ele vai colocar e-mail enviado e você vai receber a sua notificação ali. No meu caso, a notificação já até apareceu aqui em cima, ó, como vocês podem ver, do e-mail ali do recibo que foi enviado pro meu e-mail, tá bom? Esse é o processo, é bem tranquilo, tá? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou de alguma forma, deixe aí nos comentários, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo!